Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe um vídeo super rapidinho, muito fácil de fazer, usando vidro, aqueles potes de palmito, esse aí de uma cachofra, que é bem quadradinho. Pra fazer é muito simples, eu usei dois vidros, estrelinhas, que eu vou deixar o link do molde aqui embaixo, fita crepe, glitter e spray. Comece recortando as estrelas e colocando fita crepe embaixo dela e colando do jeito que você quiser no seu vidro. Se você quiser, você pode usar outros desenhos, é só daí você procura na internet. Eu quis usar estrela, porque é natal, então é estrelinha, daí o vidro é dourado e a fita é rosa, porque vocês já perceberam que o meu natal tá praticamente rosa, né? Mas se você quiser, você pode usar esses potinhos também pra pôr pincel, pra pôr lápis, do jeito que você quiser. Agora a parte mais fácil, passar o spray. Não precisa passar muito spray, que a ideia é que ele fique assim um pouco transparente. E enquanto estiver molhado, você pode jogar purpurina. E depois fazer o acabamento com o lacinho. Passei uma fita em volta da parte onde fica ali a tampinha. E fiz um lacinho de chanel, que é super fácil de fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, dar uma joinha nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um beijo! Um beijo!